Esse apartamento é um apartamento bem legal, ele fica na rua Manuel Gaia 945, ele tem 59 metros quadrados, uma cozinha americana com armários embutidos, a área de serviço sai na varanda igual a sala, área de serviço com saída na sacada, uma sacada legalzinha, sacada ampla, aqui é muito sossegado, aqui na porta, passa o ônibus na porta, 5 minutos você está no metrô Tucuruvi, o metrô Tucuruvi é ali, é rapidinho, 5 minutos de carro você está no metrô Tucuruvi, apartamento bem bonito, bem decorado, são dois dormitórios sendo uma suíte, o primeiro dormitório bem ajeitadinho, o banheiro, o banheiro social, e aqui é a suíte. Então interessados me chamem, eu sou da IJR Imóveis, obrigado.